Fala aí, moçada. Como é que tá? Tudo de boa? Felipe Braçuca. Nesse vídeo, vou explicar pra vocês algumas formas de usar a expressão logo em português. É uma palavra muito utilizada, mas dependendo do contexto, muda tudo. Então, outra vez eu reforço, ok? Sempre que você aprender uma palavra, amarre com contexto. Eu sempre vou estar martelando, martelando nisso. Amarre com contexto, ok? Senão você vai esquecer. A primeira forma de usar logo é quando você quer fazer uma coisa muito rápida. Então você fala, faça logo, faça logo. Ou seja, não faça devagar. Faça rápido. Faça rápido. Você tá fazendo muito lentamente. Tá fazendo devagar. Faça logo. Ou seja, não perca tempo, ok? Sabe aquelas vezes que você tá lá com a sua namorada? Eu vou trazer um exemplo assim pra ficar mais real, que é um exemplo comum, ok? Com certeza já deve ter acontecido. Se você tem uma namorada, você já teve uma namorada. Você tá quase pronto pra sair com a namorada. E ela fala, meu amor, eu vou trocar de roupa. Eu vou trocar essa camisa. Já ficou aquela cara, né? Quero ver quanto tempo vai demorar, né? Aí eu falo, vá logo, que a gente já tá atrasado. Vá logo. Ou seja, vá rápido. Faça isso rápido. Outra também bem interessante. Eu vou dar um exemplo aqui real, ok? Eu recebo muitas mensagens na internet, nos comentários também. E quando o pessoal fala, ah, eu comecei a aprender português, faz um mês e o pessoal escreve em português, né? Tipo, dando trabalho ali, fazendo esforço de falar em português e tal. De mostrar que tá aprendendo, né? De se esforçar. Então eu falo, cara, muito bom e tal. Logo, logo você vai estar falando fluentemente. Logo, logo. Olha só. Eu não posso falar, logo você vai estar falando fluentemente. Não. Logo, logo. Sempre vai junto, ok? Logo, logo quer dizer o quê? Em breve, ok? Logo, logo você vai estar tranquilo, cara. Falando português sem nenhum problema. É só questão de prática, nada mais. Detalhe, galera. Tem muita semelhança. Então preste atenção em cada caso que eu vou contextualizar pra vocês, ok? Outra situação que você pode usar logo é quando você, vamos supor, você tem duas coisas pra fazer. Ou até três coisas pra fazer. Mas você não sabe bem qual é a ordem de prioridade que você vai usar, ok? Eu vou fazer primeiro essa, depois essa, depois aquela. Mas aí você decide. Ok, beleza. Já sei o que eu vou fazer. Tipo, no meu caso. Eu vou gravar um vídeo. Primeiro eu gravo o vídeo. Ou primeiro eu almoço e depois gravo o vídeo? Ou é melhor gravar antes o vídeo e almoçar depois? Aí eu chego à conclusão. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer logo o vídeo e depois eu almoço. Eu vou fazer logo o vídeo, depois eu almoço. Ou seja, eu vou fazer primeiro o vídeo e depois eu vou almoçar. Entendeu? Então primeiro isso, depois aquilo. Em outro vídeo por aí, eu dei um exemplo de quando você chega em casa, né? Ou seja, quando eu chegar em casa, eu vou fazer logo isso pra depois fazer tal coisa. Então você pode falar. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer logo o jantar antes de fazer exercício. Vamos supor. Eu não vou fazer primeiro exercício, depois o jantar. Vou fazer primeiro o jantar, depois o exercício, ok? Então eu vou fazer logo. Vou fazer logo isso, depois aquilo. Outra também. Se alguém quer falar comigo agora, urgentemente. Eu quero falar com você agora. Cara, logo que eu terminar isso aqui, eu falo com você. Logo que eu terminar isso, eu falo com você. Ou seja, depois que eu terminar isso aqui, eu falo com você. Beleza? Então dá pra perceber aí as diferenças do uso da mesma palavra dependendo do contexto, ok? Olha essa outra agora. Vamos supor que você sempre confiou em uma pessoa. Você sempre esteve ali por essa pessoa e tal, né? Pra ajudar e tal. E de repente essa pessoa fez algo com você que te deixou muito triste, né? Como muito pra baixo e tal. E você fala, cara, eu não esperava isso de você. Eu esperaria isso de qualquer pessoa, mas não de você. Aí você pode usar essa expressão. Logo você, cara. Logo você fez isso comigo. Logo você que eu confiei durante cinco anos aqui na minha casa, trabalhando com a gente e tal. Logo você. Ou seja, justo você. Eu não acredito nisso, ok? Outra expressão com logo, beleza? Eu acho que espanhol falaria... Acho. Não tenho certeza. Deixa aí nos comentários, galera, em espanhol. Se vocês tiverem alguma expressão em espanhol que seria como essa em português, deixa aí nos comentários porque tem pessoas que estão aprendendo espanhol e que agradeceria muito. Nós que falamos português e vocês que falam espanhol, a gente pode se ajudar muito, ok? É um intercâmbio, ok? Então é muito bacana quando vocês comentam, quando o pessoal do Brasil comenta, quando a gente no grupo lá no Facebook, o pessoal tá comentando, todo mundo tem brasileiro, tem gente de um montão de lugar que fala espanhol e não somente pessoas que são nativas que falam espanhol, mas pessoas de outros países que já aprenderam, que não tem idioma nativo espanhol, mas que já aprenderam espanhol e através de espanhol quer aprender português. Eu acho que isso é tudo. Espero que tenha ficado claro, galera. Até o próximo vídeo e, claro, detalhe, pessoal, pra fazer vídeo, pra gravar vídeo, vocês sabem que dá muito trabalho. Se vocês querem que outras pessoas aprendam da mesma forma que vocês estão aprendendo, você fala, caramba, eu gosto dos vídeos, eu tô aprendendo, eu tô sentindo que eu sei muitas coisas que os meus amigos que estão aprendendo português em outros lugares não sabem. Se você fala, ok, eu quero ajudar esse cara, compartilhe o vídeo, ok? Dê um like no vídeo, ajude. Tem muita gente que não sabe a importância de você dar like, de você assistir o vídeo até o final, de você compartilhar o vídeo. Isso quer dizer o quê? Que o YouTube vai rankear o vídeo pra que outras pessoas achem esse vídeo e comecem a aprender da mesma forma que você tá aprendendo. Se você quer apoiar esse projeto que eu tenho de ensinar português pra pessoas que falam em espanhol, mais pra pessoas que falam em espanhol nativo, eu agradeço de coração. Beleza, galera? Então até mais. Pra quem ficou até o final final, lembra, galera, que a gente tem um grupo no Facebook, Português Online com Felipe Brasuca, e eu também tenho o WhatsApp, que você pode falar diretamente comigo. O número tá aí na descrição, beleza? E eu só compartilho isso no final pras pessoas que realmente estão interessadas em aprender português, ok? Não pessoas que querem resultados a curto prazo, vê um vídeo de 30 segundos, 40... Ok, fechou o vídeo. Se você que tá vendo esse vídeo aqui e fica até o final, isso mostra que você tá comprometido, ok? Isso quer dizer muito sobre você. Quer dizer que você é uma pessoa que quer aprender de verdade. Então nada melhor do que você participar em uma comunidade com outras pessoas que também estão mirando, estão assim, mirando... Ok, detalhe, ok? Mirando em português não é mirando, ok? Mirando em português é como de... de mirar assim... alguma coisa. Eu tô mirando alguma... Eu vou colocar um vídeo aí no final. Eu tô mirando em alguma coisa, ok? Vamos supor, pra atirar. Ok? Eu tô mirando, isso é mirar. Ok, beleza. Isso foi uma coisa que veio na minha cabeça do nada. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Hoje é dia de gravar vídeo. Tô gravando um montão de vídeo pra vocês. Grande abraço. E outra vez, vocês que participam, vocês que enviam mensagem pra mim pelo WhatsApp, pelo Facebook, aqui nos comentários, vocês me motivam muito, galera. Eu gosto muito de gravar esses vídeos. E na verdade, a melhor parte de tudo isso é gravar esses vídeos e imaginar o quão efetivo vai ser pras pessoas que estão aprendendo português com vocês. Então, tem muitas ideias por aí. Eu tenho muitas coisas pra gravar ainda. Então se prepara, fique atento, se inscreva no canal e ligue as notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Ok, eu falo demais, eu sei. Mas eu já tô indo nessa. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.